Um caminho de Paka, Tatu, caminha dentro? É. Paka vai na frente, Tatu, caminha atrás. Olá, meus queridos. Bem-vindos a mais um vídeo da Copinha. Espero que gostem. E não esqueçam de deixar o like, senão seu pau vai cair. Começou a bagaceira. It's start, it's start. Temos aí do lado azul, Alter Rego, com o X-Road de Borg Jungle do Cortugulu aí. Como Capetão. Não lembro quem tá de Capetão lá não, velho. Acho que é o Múmia. De Caditinha. Boa noite, Big. Perdoei minha mulher quatro vezes. Ela disse que nunca mais me traía de novo. Porém, ontem peguei ela com meu pai. Devo perdoar? Pergunta sincera? Claro que sim, claro que sim. Mas você vai fazer melhor. Você começa a pegar seu pai em sua casa. Pra quando ela chegar lá, ver você bagaçando seu pai. E ela vai se sentir mal. Porque ela gostava do seu pai. E você agora começou a bagaçar seu pai. E ela vai te perder e vai perder o seu pai. É a calma, parceiro. Atenção. Cenas de agonia e dor para todos os Mindjungles. E se este está de sacanagem. Olha lá o Alter Rego fazendo tartaruguinha sem contestação. Mateuzinho veio ali só na visão. Bate no do Vagalume ali, Mateuzinho. Porra. Vagalume 97 HP. O cara nem pra dar uma passivada no Vagalume ali, filho. Tá maluco, pô. Fica andando pro lado. Pô, outra câmera minha. Deus me livre, pô. Nem pra morrer agora. Bora, Xerode. Bora. Bagaça o Mateuzinho aí, Xerode. Só bagaça, velho. Só bagaça. Toma. Toma, Mateuzinho. Pra aprender a pegar o Vagalume. Pô, se tivesse Vagalume ali, você teria corrido mais. Quanto o Movie Speed saía. Lixo. Olha o Ultimate Zinha, ela caiu dita ali. Mumiazão bagaçante. Quente e fervente. Acabou de tirar a passiva ali da Rica. Rica mamou, hein. Quando a Mim morre, eu fico feliz. Ele acabou aí de B. Isso é que o Xerode tá caetando dois ali. É um baxiazão. Manda o salve do James pra mim. Calma, é que eu vou mandar pra você, velho. Por quem tem a PRR de um galzinho flodando chato. Não vou banir, já que você só me humilha. Alve. Tá salvado aí, meu parceiro. Calma aí, a gente vai voltar a tela aqui agora, velho. Tá rolando treta na tartaruga, tá rolando treta no bot. Tá rolando treta na tartaruga, tá rolando treta no bot. É treta na tartaruga, treta no bot. Treta no bot, acabou. Treta na tartaruga agora, hein. Ó a Mindezinha ali, só na cacetância. Dando Revesguei. Toma ali, toma ali, toma ali. O Tarretus que tá vindo pra cima ali da Rica. Rica tem passivinha, mas a passivinha não é suficiente. É, é suficiente pra dar aquela fuga, hein. Only the Fugies. Lembrando, rapaziada. Time azul aí, Alter Rego. Time vermelho. Temos aí, qual é o nome do time vermelho mesmo que eu esqueci? A Diabovult. Diabovult. Diabovult aí tá com a vantagenzinha, velho. De 300 de gold. 900 agora, hein. Conseguiram pegar a tartaruga. Olha, o ringuezão do Raituski pra cima ali do Soijou. O Soijou acabou dando um dano legal, só que ele tá sendo aplicado o corta-cura. Aí, Xerold acabou fechando. Mano, ele fez domínio dele no primeiro item. Ah, já tá com dois itens. Caralho, o Xerold ali meteu o domínio dele no segundo item. Olha o Capizão batendo, batendo, batendo. Só casseta, só casseta. Pum! Ali, triple kill nas mãos do Cap. Capitão Games na cassetância, rapaziada. Quanto isso, Xerold. Ai, esse porra fica pegando um Borg Jungle, pô. Xerold tá bagaçando, tá fazendo um V4 ali do Raituski, mas tá tomando muito dano real. Olha o Capitão ali batendo legal também. O Yuxi chegou na contenção, hein. Deu muito dano, conseguiu dar controle em três, mas aí o Rei do Combo, o famoso Baquito Vezo, que o Mindezinha saiu só... Pó da Rabiola. Se tivesse cinco aminos de HP ali, teria morrido. A fome da fome que a mindezinha saindo. Enquanto isso, ali ele tá tentando dar fuga, o Capitão tá vindo pra cima. Belíssimo ultimate, conseguiu cobrar ali, pegou um escudo legal. Oh! O limite do herói, o Xzão. Boa fuga, velho, boa fuga. Deus Vult. Enquanto isso, o Capitão tá vindo aqui pra defender aquela torre. Decidiu não dar o dash pra cima do Capitão. Queria só defender, queria só farmar. O Xerold é que tá na surdina, consigo dar aquele furtas. O Red Tusk vai procurar, não vai encontrar em nada. Mas o Xerold tá avançado, o Red Tusk chegou no Tatu Bola. Acabou o Tatu Bola no meio do caminho. O Capitão tá batendo ali, legal. Já deu umas boladas nas costas do Xerold. E o Xerold é bom de tomar bolada, hein? O que é sentido? Olha, os caras tão puxando o Midius. Tá ali na malícia, hein? Olha o Xzão. Conseguiu pegar aqui em cima da Naninha. Acabou na Mamância. Olha o ultimatezinha do Borgão do Xerold. O Múmia tentou entrar, tomou muito dano. Não encontrou nada, meu parceiro. Aí Tusk tomou aquele stunzinho. Olha o Xerold vindo na contenção pra cima ali do Múmia. O Múmia azul tomou bastante dano, mas conseguiu sair. Olha o Capitão vindo na cacetança. Tem, 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 tem. Tomou a levantada ali do Xerold. O Xerold tá vindo de besta. Olha o Dramo se liberado. O Xerold foi de besta. Sobrou o Xerold sem muito HP. Sobrou a Mindzinha ali do lado pra vir na contenção. E o Xerold tá tentando dar aquele daninho. Pegou a armadura ali de volta. Enquanto isso, o Lordzão ainda está vivo, rapaziada. Lordzão still alive. Oh, yeah, baby. Os caras aí vieram no controle de Wave. Não conseguiram pegar muita coisa. O T2 ali tá no chão. O T1 também tá tudo no chão. Eita como o nosso grilinho está inspirado hoje na narração. Ainda mais com essa partida que tem TF toda hora. Mal acabou um e já tem mais treta, se liga. Pause. Eu não consigo ver o chat não, pão. Olha lá o Miasão cacetando, Capitão. Olha o Engagezão do Raituski. Foi pra cima de 3 ali. Tá conseguindo liberar um dano. O Xerold também tá batendo legal. O daninho real cai meio pra cima do Raituski. O Cap só veio pra cima. Ligou aquele espirar ali. Quer dizer, não ligou o espirar ainda. Só foi na cacetança, hein. Só cacetando pra cima do Xerold. O Xerold tankou é nada. Tomou muito dano. Mas aí o Cap acabou indo de besta. Olha o Xerold conseguindo bater legal. Raituski veio no dive. Não conseguiu fazer muita coisa. Perdeu o Imortal ali. O Xerold. Olha o Engagezão do Xerold. Belíssimo Engage. Conseguiu liberar muito dano. Olha o ultimamente do Smurf do Madruginha. Não conseguiu liberar muito dano. Também sobrou só o Raituski. O Mias conseguiu liberar o Xerold. E dizem, ó, pra cima do Xerold. Xerold foi diverso. O Raituski vai ficar de exemplo ali. O Xerold veio no Chase. E não encontrou nada que o Raitu... Filha da puta do Mias conseguiu usar a primeira skill. Daquela fuga, rapaziada. Caralho. É o Emelenzão na narração. Tá maluco, filho. Rapaziada do time da Alterrego. Decidiu fazer o Lord. Mesmo sem o Jungle, hein. Será que o Múmia vai vir na contenção aqui. Para tentar garantir esse Lordezão. A Mindy deixou passar, hein. Soedio foi pra cima. Olha o ultimatezinha do Múmia. Pra cima do Natanzão. O Natanzão ganhou bastante escudo da Mindezinha. Tancou legal. Olha um pouquinho vida. Um tapa. Roubou. É um bando de animais. Os caras da Alterrego, rapaziada. Simplesmente a Diablo Vult roubando o Lordezão dos 12 minutos. Jogo tá pau a pau, hein. Jogo tá pau a pau. 41.1k de farm de um lado. 41.1k de farm do outro. Tem uma TF de um lado. TF do outro. O Yushizão ali tá tomando a sua pro Soedio. Mas conseguiu pegar um escudo. Errou a segunda skill ali. O Soedio. Olha o Yushizão dando bastante controle. O Madruguinha chegou no ultimate ali com esse boc. Cansado dele. Conseguiu liberar bastante dano. Tomou uma enratada ali. Rapaziada. A ultimatezinha do Múmia conseguiu pegar um aqui. Tá dando bastante dano pra cima do Xerode. Tá tentando dar fuga. O Xerode parou pra dar um ataque básico. Se lascou aí, meu parceiro. Aí, Tuskizão vindo pra cima da Rika. Enquanto isso, o Capetão ali tá tentando dar aquela limpância no Lorde. Lorde foi limpado. Mas tem Super Minion no top e no mid no bot, velho. Não pode tá morrendo aí, não, Capetão. Se morrer, morreu. Acabou o jogo, velho. Defende. Give a T3, se necessário for. E aguarda aí o time vir e chega na defendência da base. O Múmiazão tentou dar aquele engage. Não acertou nada. Vai ficar safe com o Capetão dar aquela limpância ali agora. Ultimatezinha pro lado. Perdeu a T3 ali igual a um pateta. É um animal de Natanvo. É um Jumento Sauro Rex. Copa treta. E não faz objetivo. Os caras que é o Mundial Biguetes, porra. Que o objetivo você vai assistir MPL. O cara decidiu só dar aquela limpada ali. Olha lá. Fala dele. Ganha quem faz mais kill. Fala dele. Pegou killzinha ali em cima do Capitão. O Capitão mamou. O Soidio vindo pra cima dos 5. O Soidio da maluquice, velho. Olha o Madruguinha com o Ultimate do Borg tentando dar dano. Mas não libera dano de nada porque não está com a passiva. O Ultimate sendo dananinha. Conseguiu liberar bastante dano ali também. Olha lá. Chegando o Yuxizão. Conseguindo liberar muito dano. E as rapazes ali só liberando dano. Libera dano. Libera dano. Libera dano. Tem. 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 E o Yuxizão deu muito dano pra cima da Mindy. Mindy passando na fome ali. Olha o dano do Brunão. Brunão cacetando firme e forte com tudo. Com força. Sem dó nem piedade. Time do X-Road está vindo para a derrota. Rapaziada. É a maldição do Morganas, hein? Mais um Morganas ali. Tentou dar o predict. É, rapaziada. Maldição do Morganas. Mais um Morganas aí. Passando a fome da fome. Ah, essa partida aqui foi equilibrada, velho. Mas porra. Tivemos aí... Olha isso. Olha isso, rapaziada. 83% das apostas no time da Alterrego. E 17% no time da Diabo Vult. E a Diabo Vult forrou, velho. Ó de seis, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, Manolos. Até a próxima. Vamos lá.